Oi pessoal, tudo joia? Aqui professor D. Ribeiro, funcionário público ativo desde 99, desde o século passado. Obrigado por compartilhar o seu tempo comigo. Concurso público aberto em Sorocaba, São Paulo. Cargos de nível fundamental, médio e superior. Olha o que eu trago pra você neste vídeo. Informações do edital, benefícios, vantagens e gratificações. Trago também o quadro de vagas ocupadas e disponíveis. E você, tá estudando ou tá só esperando o tempo passar? Vamos lá, vamos lá. Não há vitória sem batalha. Não tem fórmula mágica. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Vá lá, plante a sua própria árvore pra não ficar na sombra de ninguém. Solicito, por favor, se inscreva no canal. Vamos lá, detalhes do edital. Vamos lá, aguentar e continuar tentando. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Concurso Público Edital 001 de 2024 do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Autarquia da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Salve, salve, Sorocaba. Um salve fraterno a você, amigo, a você, amiga do canal. Bora lá, então, analisar mais este edital de concurso público. Vem comigo! Vem comigo! Organizadora do certame Igex, Instituto de Gestão de Cidades. Agora os cargos, vagas, requisitos, os salários, jornada. Taxa de inscrição, vamos lá! Enquanto tem bambu, tem flecha! Vou mandar o elevador aí pra baixo pra você subir também. Bora lá, então, no pique! A todo vapor! Iniciando com o nosso destaque. O cargo de técnico de controle administrativo. Que chance! Que oportunidade! Vem comigo! 30 vagas iniciais já no edital. 30 vagas. Mas você acredita que tem muito, mas muito mais vagas abertas? Vou trazer o quadro pra você já, já, de vagas disponíveis no SAI Sorocaba, tá bom? 30 vagas. 2 vagas reservadas à pessoa com deficiência. Requisitos mínimos. Ensino médio completo. E curso de informática. Editor de texto e planilha com comprovação. O nosso famoso Word Excel, né? Ah, professor, aí já assustem. Curso de informática com comprovação. Ô, gente, não vem cá. Para tudo. Vem aqui no cantinho. A Irassema fez um café pra nós aqui. Vamos conversar. Curso de informática. Hoje em dia, com a facilidade da internet, tem tanto cursinho online, inclusive gratuito, né? É só pra tirar o seu comprovante. É só pra tirar o seu certificado. Não se assuste, não. Vá lá. Vá pra cima, tá bom? Tem muita disponibilidade na internet pra cursos de informática. Fica a dica a você. Jornada de trabalho, 40 horas semanais. Taxa de inscrição, R$70,00 pra esse cargo. Vamos, então, pra composição da remuneração e dos agregados? Bora comigo. Vencimento. Com o reajuste de 4,62, conforme a Lei 12.984 de 2024, de março de 2024. Muito recente. Eu vou esmiuçar pra você já já nos benefícios e vantagens, tá bom? Então, considere este vencimento. Esse aqui não consta no edital, né? É só o seu professor pra buscar essas informações pra você. Trago já já tudo nos benefícios e vantagens. Vencimento, R$2.792. Vale a alimentação, R$660,00. E não o que está no edital, tá bom? Ticket de alimentação em pecúnia, em dinheiro, no contra-cheque, R$25,00 por dia. Fiz uma média pra você de 22 dias úteis trabalhados no mês, R$550,00 na média. Subtotal pro cargo de técnico administrativo, R$4.002,00. Agora, se você tiver, depois de estável no serviço público, se você tiver um diploma de pós-graduação, tá bom? Pós-graduação. Você fará direito à gratificação por titulação e assiduidade. Tá lá na Lei 12.905 de 2023, em seu artigo 56. Informações embasadas na lei pra você, tá bom? Faria, então, jus a mais R$558,00, que corresponde a 20% do vencimento base. Total, então, seria pra técnico administrativo no SAI, R$4.561,00. Ótima oportunidade em Sorocaba, haja vista a quantidade de vagas iniciais que tem pra esse cargo. Bora, então, pros demais cargos falando nisso, né? Acompanhe comigo, por favor, as informações dos quadros. Por gentileza vos peço. Carpinho, cargos de nível fundamental completo. Olha aí. Tá procurando emprego em Sorocaba? Seja um corpo, lei e racha. Não, concursado, concursado. Vem comigo aqui. Carpinteiro, eletricista, encanador, operador de máquinas pesado. Que tal operador de máquinas? Aí, Tiagão, avisa o pessoal da quebrada aí. Concurso no SAI, Sorocaba. Operador de máquinas, com os benefícios, chega a R$4.122,00. Tem uma vaga inicial, mas o quadro que eu vou trazer pra você, eu vou trazer também pro cargo de operador de máquinas, os cargos que estão livres, que estão disponíveis pra ser preenchido. Já, já trago pra você. Pedreiro, soldador. Olha a minha carinha aí. Olha a minha lata. Tá, te convidando. Fiz um curso preparatório exclusivo aqui. É um curso preparatório que fiz pra Câmara de Itu, mas é dessa banca IGEX. Ou seja, curso preparatório de matemática pros cargos de nível fundamental e nível médio também, pra te ajudar, tá bom? Mais informações aí na descrição do vídeo. Cargos agora de nível médio. A gente de apoio de saneamento, 50 vagas iniciais, só ensino médio completo. Só isso basta. R$2.306,00, mais todos os benefícios e vantagens, tá bom? Motorista. Olha a fera aí. Motorista. É o Passos. É o Passos. Passos, dias a guiar. Motorista, que tal? Motorista do SAI. Cinco vagas iniciais, ensino médio completo, CNH na categoria D de dado ou superior. Precisa também de curso de transporte coletivo de passageiros. R$4.122,00, com benefícios e vantagens. Tem pra fiscal de saneamento, operador de telemetria, muitas vagas, cargos de nível técnico também. Acompanhe comigo nos quadros, por gentileza. Cargos de nível superior, grande chance. Contador, duas vagas iniciais, quase R$5.000, mais benefícios e vantagens. Ótima oportunidade em Sorocaba. Vamos lá então para os benefícios e vantagens. Bora lá? Bora bem! Tá aí o que você queria. Benefícios e vantagens. Acompanhe comigo. Olha só então, vamos falar dos vencimentos aqui? Vencimentos, né? Olha essa nota aqui, olha só, essa notinha 1, está lá no edital. é, olha só, bem pequenininha a letrinha, mas está lá no edital. Os vencimentos dos cargos têm como base o mês de janeiro de 2024. Porém, a prefeitura já fez o reajuste anual, está lá na nova lei. Isso a partir, foi em março de 2024, uma lei super recente, aqui é a lei 12.984, de 26 de março de 2024. Reajuste, a partir então desse dia, 26 de março de 2024, acréscimo de 4,62% nos vencimentos constantes no edital. Então, todos os cargos deste edital, tudo bem? Terão acréscimo, terão reajuste de 4,62%. Terão não, né? Já tem. Isso foi a partir de 26 de março de 2024, tá bom? Está tudo lá na lei 12.984, de 2024, em seu artigo 1º. Ticket de refeição, R$25,00 por dia trabalhado, na média de 22 dias úteis no mês, R$550,00. Sem incidência de desconto, livre, limpinho para você, tá bom? É pago em pecúnia, ou seja, é pago em dinheiro, no contra-cheque. Também está lá na lei 12.984, de 2024. O vale alimentação, R$660,00, e não R$600,00, que está no edital. Por quê? Porque teve a correção da tabela, né? E o vale alimentação, sem incidência de desconto, também limpinho para você. Tudo lá na lei 12.984, de 2024. Bora agora para as demais vantagens? Bonificação natalina, ou sexta de Natal, no mês de dezembro, a todos os servidores públicos municipais. Está lá no artigo 5º, da lei 3635, de 91. Progressões. Está lá na lei 12.905, de 2023. Progressão de nível, progressão de referência. Os processos de evolução funcional ocorrerão a cada intervalo de 12 meses, ou seja, todo ano tem. Sendo intercalada a aplicação da progressão de nível nos anos ímpares e da progressão de referência nos anos pares. Gratificação por titulação e assiduidade. Vem comigo aqui, olha só. Está lá na lei 12.905, de 2023, no artigo 56. Essa gratificação, ela corresponde a 20% do valor da referência, da sub-referência a do cargo. No nível inicial do cargo, mediante análise dos critérios de assiduidade e títulos, que é o certificado de conclusão de pós-graduação. É para esse título aqui que tem essa gratificação. E também considerando aqui que para os cargos, para o servidor já estável. Está bom? Isso. Assim que você adquirir a estabilidade, vai lá, já mete a pós-graduação para você ter direito a mais 20% sobre os seus vencimentos. Tem ainda seguro de vida para servidores e familiares, tem vale transporte, tem também assistência à saúde. Benefícios agora, vantagens contidas lá na lei. Muitos, né, gente? Muitos benefícios e vantagens. Lei nº 3.800, de 1.991. Bora então? Artigo 1.25. Além do vencimento, poderão ser concedidas ao funcionário as seguintes vantagens. Diárias, horas extraordinárias, horas extras, quando for o caso, né? Gratificações, adicionais, salário família, auxílio para a diferença de caixa, sexta parte também, sim. Auxílio para a diferença de caixa, quando for o caso, né? Sexta parte, que nada mais é que um sexto dos seus vencimentos, agregado ao seu salário, sim, um sexto a mais nos seus vencimentos, isso após 20 anos de casa, tá bom? 20 anos de trabalho. Adicional por tempo de serviço, tá lá no artigo 143. Completados 5 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, o funcionário perceberá o adicional por tempo de serviço de 5%, ou seja, quinquênio, né, gente? Traduzindo em miúdos, quinquênio. 5% de 5 em 5 anos, isso além, né, além do acordo coletivo de trabalho que a prefeitura geralmente faz anualmente com seus servidores para a recomposição das perdas inflacionárias, né? O adicional por tempo de serviço é para a composição da sua carreira. Licença-prêmio, claro que tem em Sorocaba, tá no artigo 93. Após cada quinquênio de exercício no município, o funcionário fará jus a 3 meses de licença-prêmio com a remuneração do cargo efetivo. Que tal, hein? 3 meses de folga com a remuneração de 5 em 5 anos, isso aqui é além das suas férias anuais normais, só aqui, não é verdade? Servidor, servidora pública municipal. Vamos falar, então, do quadro de cargos ocupados e disponíveis, das vagas ocupadas e disponíveis. Lembrando a você que tem apostilas específicas para esse certame, gente. Vamos lá, é o que eu disse. Não há vitória sem batalha. As apostilas estão aí disponíveis para você, apostila que já concentra todo o conteúdo do edital, segue rigorosamente o conteúdo programático do edital. É uma forma mais fácil, mais prática. Você não acha? Já está tudo na apostila. Fique à vontade, se você achar interessante, para os mais diversos cargos. Olha aí, apostilas para comum aos cargos de nível médio, tem para agente de apoio de saneamento, apostila, tem também apostila comum aos cargos de nível fundamental, tem um curso preparatório. Sim, curso preparatório com tudo, com tudo que pede no edital, para o cargo de agente de apoio de saneamento, tem um curso online também para você. E a apostila para o cargo de técnico de controle administrativo. Fique à vontade, se você achar interessante, deixei um link na descrição do vídeo. Bora então para o quadro de vagas ocupadas e disponíveis. Quero te animar sinceramente para esse certame, tá bom? E as informações que eu trago para você, está te ajudando a tomar a decisão? Se de alguma forma eu estou te auxiliando, por gentileza solicito, deixa um like, deixa um gostei, eu agradeço de coração. Está aqui o tão aguardado quadro de vagas ocupadas e disponíveis. Atualizado até setembro de 2023, tá bom? Busquei essa aqui para você. Olha só. O cargo de agente de apoio de saneamento são 649 vagas, ocupadas tem 261. Disponíveis, pasmem, disponíveis para preenchimento são 388 vagas. Carpinteiro tem 11, 11 vagas disponíveis a serem preenchidas. Encanador tem 13 vagas disponíveis a serem preenchidas. Fiscal de saneamento tem 3 vagas disponíveis a serem preenchidas. Motorista de saneamento, 43 vagas disponíveis a serem preenchidas. está esse, hein? Motorista. Operador de máquinas pesadas, 7 vagas disponíveis a serem preenchidas. Pedreiro tem 22 vagas disponíveis a serem preenchidas. E o nosso queridinho aqui, né? O cargo de técnico administrativo, sonho de tanta gente, não é verdade? Trabalhar no setor administrativo do serviço público. Técnico de controle administrativo, 200, isso mesmo, 200 vagas disponíveis para preenchimento no SAI Sorocaba. Bora então para as demais informações do certame. O regime de trabalho aqui é o estatutário, tá bom? Servidor, servidora pública, municipal. Aqui não tem nada de temporário, não. É concurso público. É para a vida toda, se você quiser. Inscrições para o concurso pela internet no endereço eletrônico do organizador do certame seguem até o dia 29 de abril de 2024. Atente-se! Olha mais uma que eu peguei para você, né? Poderão então ser... Poderão serem feitas até duas inscrições para esse concurso. Vamos ler certinho, né? As provas objetivas dos cargos indicados serão realizadas em períodos diferentes uns dos outros. Na verdade, a prova será realizada num dia único. Mas haverá a prova de manhã e à tarde, tá bom? Tornando possível a realização de mais de uma inscrição para quem se interessar. Que tal, hein? Chance em dobro. Dose dupla para você. Vai lá. Aproveitar, né, gente? Bobo é o ovo que não para em pé. Provas, então. Data da prova objetiva. Prova objetiva. Primeira fase do concurso. Por ela, você tem que passar. Se concentre nela. Data da prova. 2 de junho. de 2024. Para te ajudar. Para te auxiliar na preparação para a prova. Reforçando bem a você. Apostilas para o certame. Deixei um link na descrição do vídeo. Clicando lá, você será direcionado para a página da apostila. As apostilas já estão lá para você, sim. Olha aqui. A apostila pronta de técnico de controle administrativo. Já concentra todo o conteúdo do edital. O curso preparatório de agente de apoio de saneamento. E também outras apostilas para esse certame. Dá uma vasculhada lá. Tem muito material que pode te auxiliar. Tá bom? Deixei o link das apostilas na descrição do vídeo. Desejo a você bons estudos, boa prova. Te desejo o bem. De verdade. Tá bom? Tudo de bom a você e nos vemos no próximo vídeo.